Música Chama os moleques, chama as meninas Vem geral com a mão pra cima Levanta a mão que essa porra é londrina Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Tá bom, é beat do Chama os moleque, todo mundo viu Só que o senhor não bola os fones, jamais cê dá merda Então cê pode falar, não é fechamento E aí parceiro, hoje cê vai ficar relento É que hoje em dia cê tá falando até de cone Mas mano, cê sabe falando, nem usou o drone Sabe a nossa diferença, rimando aqui o sequelo Aqui pro cone, você para, nós é cria e atropela Cala a boca e se acostuma Nós não para no cone, o cone nós fuma Então cê presta atenção nessa sessão Parceiro, eu vou te dando aula de improvisação O cone nós fuma, demorou, nós tá na tranquilão Que que cê tá falando, cê não bota dois fuches no pião Difícil de entender, mano Na levada, só que se você fumar pião Cê cai, mas dessa não sara Cala a boca e o cê se esconde Geral se cola comigo, sabe? É você que tava quando fuma no pong E aí moleque, cê não entende nessa track Vê se se cria e sai daqui fazer um rap Mas confirmando, eu nem fumo meu farsa Só pro cê entender que sua rima já foi uma farsa Cê tá achando o que? Pagando papel de canalha Tá querendo levar aqui com mentira na batalha Ó, não tá firmão Não é mentira porque cê não aguenta e é vacilão E aí parceiro, tá ligado, dissemina Geral sabe, não aguenta no pong, não aguenta nas rimas Eu aguento na rima, até porque delinquente Cê só fuma baseada e acha que vai vir bater de frente É um mero coitado, porque o reto é desinibido É aquele tipo de mano que não é uma coisa e depois acha que é bandido Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos chegar assim então Ó, ó, ó Vão matar, vão morrer Vão morrer, vão matar Vão matar, vão morrer Vão morrer, vão matar O que vocês querem ver O que vocês querem ver O que vocês vão ver É que eu tava esperando no beat virar Sobe na fita Mas tá ligado aqui né meu mano Eu vou rimando por isso que eu sei que você desacredita Não entendeu aqui no pong, mano Rimando agora sabendo, eu vou improvisar É que independente tá escrito na sapeta Independente de qualquer coisa, no fim vou te matar Fala a boca Cê quer rima boa, então cê tome Como que eu desacredito Ô, seu cuzão, cê sempre fortaleceu Se eu corre Então, cê me fala ô, seu canalha Cê tá ligado que eu te mato Te fortaleço em qualquer batalha Mas, eu fortaleço também Sempre unindo, sempre cê sabe o movimento Por isso eu falo rimando comigo Eu passo aqui, eu falo que minha rima Sempre é entretenimento Não entendeu aqui no pong, né meu parça Rimando agora sabendo que é sem blefe Então para de fortalecer Meu próprio corre Fortalece o seu corpo A ver se encaixa na trap Encaixa na trap Cê é entretenimento Firmão, cê tá louco Eu não sou entretenimento Eu sou a rua Se o cê é entretenimento Vai pra Rede Globo E deixa o rap pra quem faz Quem é de verdade Cê não é entretenimento O que eu faço Cê não faz nem metade Mas, é louco Como que eu não faço nem metade Todo mundo tá sabendo Que eu já fiz até dobro Mas, fica até suave, né meu parça Rimando agora que o fato é imoral Que que cê tá falando lá Até na Rede Globo Quem não queria ver passar uma transmissão Ao lado nacional Cê tá firmão Cê tá a esmo E aí parceiro Cê fez bem mais, bem menos Quem é você pra definir O que é mais ou menos Eu travo, mas eu não paro Cê tá ligado Que do hip hop Eu bebo do gargalo Eu tô ligado Por isso não é mano Que eu vou até o final Só que rimando comigo Paz eu percebi nessa parada Que seu papo que cê mandou Aqui só foi de boçal Cê falou que trava, mas não para Na parada, mano Rimando agora Ô seu delinquente Só que infelizmente Vou separar aqui agora Porque mano, infelizmente Portuga tá na sua frente Então cê pode ir pra Eu não vou parar Cê tá na minha frente Então eu vou te derrubar Sou eu que vou acabar Cê presta atenção No que eu vou rimar Seu imbecil desgraçado Hoje eu vou te matar Muito barulho pra essa batalha Aê, ajuda nós aí galera Vou falar só mais uma vez Faz barulho pra essa batalha Aê, porra Mão junto Aquele jeito Isso aí, isso aí que nós gostamos Entendeu Vamos lá, vamos lá Começou aí Vai aí Então Aê, muito barulho Para o Portuga Muito barulho Pra cima do Rasta É mano Parece que Tá, vamos confirmar Vamos confirmar Só pra não ter dúvida Mão pra cima E muito barulho Para as rimas do Portuga Mão pra cima E muito barulho Para as rimas do Rasta Portuga Próxima fase Salma de palma Pro Rasta Aê família Rasta brava Moleque Tá revoltado